Música Seguro de Vida, a nova febre da poupança? Nos últimos meses temos assistido ao intensificar das campanhas de captação de seguro de vida associado ao crédito habitação. O que terá acontecido? Será justificável? E será que é mesmo possível poupar dinheiro nestes seguros? É disto que vamos falar já de seguida. Seguro de Vida e Habitação, o novo Eldorado? Música Durante muitos anos alguns bancos aproveitaram o desconhecimento de seus clientes para vender seguros de vida com preços demasiado elevados. Como o critério de seleção do banco para o crédito habitação era exclusivamente o spread, os bancos aproveitavam e subiam as suas margens de lucro por esta via. Um segundo fator prende-se com a concorrência no setor dos seguros. Até 2009 os bancos podiam condicionar a contratação dos seguros na sua seguradora. Por outras palavras, não havia concorrência. Música Agora a concorrência. Mude e poupe muito dinheiro. Música A partir de 2009 a lei veio proteger os consumidores bancários e permitir-lhes mudar de companhia de seguros. Assim já é possível mudar de companhia de seguros e beneficiar dos bons efeitos da concorrência. Os bons efeitos são não só a redução do preço, mas também a melhoria das coberturas. Conseguimos agora poupar dinheiro e estar mais protegidos. Música O banco pode subir o spread. A resposta à pergunta depende da data da sua escritura. Por norma, escrituras anteriores à alteração legislativa que referimos, 2009, terão mais facilidade em transferência sem aumento do spread. Alterações posteriores poderão resultar num aumento do spread, mas o fundamental é perceber que na grande esmagadora maioria dos casos a eventual penalização é muito inferior à poupança gerada pela transferência do seguro de vida. Cuidados a ter. É possível poupar dinheiro na mudança do seguro. No entanto, na sua análise deverá ter em consideração que deve procurar toda a informação e comparar aquilo que é comparável. Ou seja, ter em atenção as coberturas e as exclusões. Adicionalmente, tenha em conta que nunca deve mentir a companhia de seguros. Ou seja, deve ser verdadeiro o questionário clínico para evitar que a seguradora tenha motivos para não pagar o sinistro em caso deste ocorrer. Música